Salut, aqui é a Day! Antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like e nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como se diz se eu preciso de ajuda em francês. Então vamos lá! J'ai besoin d'être. J'ai besoin d'être. J'ai besoin d'être. Vamos lá de novo, bem devagarzinho, e você vai repetindo aí do outro lado. J'ai besoin d'être. J'ai besoin d'être. Esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, marque aqui embaixo os seus amigos também para aprenderem francês junto com você. Te vejo no próximo vídeo, um gros bisu e à bientôt!